O regime de recuperação fiscal com a União e seus efeitos para o orçamento estadual foram o tema do painel que encerrou na Assembleia o ciclo de debates em endividamento de Minas Gerais e expôs profundas divergências entre o Executivo e representantes da sociedade civil. O governo Zema insiste que aderir ao RRF é a única alternativa legal para evitar que o Estado tenha de pagar, no ano que vem, uma parcela de R$ 18 bilhões do montante total de R$ 165 bilhões da dívida e que essa obrigação comprometeria pagamentos a fornecedores, repasses constitucionais e investimentos. A única forma do Estado conseguir fazer um pagamento de dívida dentro da sua realidade fiscal é via o regime de recuperação, no momento que permite fazer esse pagamento escalonado. Não existe base legal hoje para não fazer o pagamento da dívida. Em caso de não pagamento haveria bloqueio das contas estaduais o que seria muito prejudicial à prestação de serviços para a sociedade. Palestrantes ressaltaram que para recuperar capacidade de arrecadação o governo Zema precisa buscar maior atração de investimentos e diversificar a economia estadual em um esforço concomitante a qualquer renegociação da dívida. A economia requer sim um planejamento de curto e médio e longo prazo. Nesse sentido, eu creio que a retomada do crescimento econômico, do dinamismo e da atividade em setores mais dinâmicos mesmo, como de tecnologia, como a retomada da atividade industrial em outros moldes, isso traria a pujança para o nosso Estado. Debatedores também defenderam que uma auditoria integral da dívida com participação popular poderia levar a uma redução significativa do montante. Aqueles menos de 15 bilhões refinanciados em 1998, o Estado de Minas Gerais já pagou mais de 45 bilhões, ou seja, já pagou mais de três vezes e o estoque atual dessa dívida supera 156 bilhões, segundo informações do próprio governador. Então, ou seja, ela teria crescido dez vezes, apesar de ter sido paga mais de três vezes. Então, esse número não fecha. Experiências de outros estados que já aderiram ao RRF, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, também foram destacadas no ciclo. E os relatos de auditores dessas unidades federativas são de que a medida não resolveu o gargalo das dívidas, impôs sacrifícios diversos aos servidores e gerou precarização de políticas públicas. O Rio de Janeiro, ele entra no adério ao regime de recuperação fiscal pela lei complementar o 5-9, num valor inicial de 9,4 bilhões em setembro de 2017 e ao final do regime de recuperação fiscal do primeiro período, que é agosto de 2020, esse valor de 9,4 bilhões ele vai, com as atualizações que aconteceram no contrato, ele chega a 61 bilhões. Então, como é que alguém pode falar que uma dívida que é de 9,4 bilhões chega a 61 bilhões e é incorporada a dívida financeira, pode ser uma questão que vai resolver o problema financeiro do Estado? O que estamos assistindo no Estado do Rio Grande do Sul é a impossibilidade efetiva da realização destas políticas públicas, porque o condicionante mensal é, tem que pagar a dívida, é preciso pagar a dívida. Então, a dívida, o pagamento da dívida, mesmo que reduzido no primeiro período do regime de recuperação fiscal, com percentuais baixos de 11% no primeiro ano, 22% no segundo e assim por diante, mesmo esses percentuais baixos se mostraram danosos às finanças públicas. O ex-presidente da Codemig, Marco Antônio Castelo Branco, propôs como alternativa a adesão ao RRF um repasse de ações da Companhia Exploradora do Nióbio, da CEMIG e da Copasa ao governo federal, que poderia gerar um abatimento quase imediato de 52 bilhões de reais da dívida de Minas junto ao Tesouro Nacional. Ele crê que, assim, o Estado ganharia fôlego para construir politicamente outras saídas mais duradouras e menos sacrificantes. Infelizmente, o governador de Minas Gerais não é um líder federativo que tenha afinidade com a questão política. Mas nós temos muitos bons políticos em Minas Gerais, nessa casa. O presidente da Assembleia tem todos os qualificativos, tem muitos deputados. Na União, no Senado, nós temos o senador Rodrigo Pacheco, nós temos os deputados na bancada da Câmara. Quer dizer, os estados da federação não são delinquentes, eles não precisam de garrote, igual está se fazendo hoje. Ao final de dois dias de extensos debates com diversos segmentos da sociedade e dos poderes, o deputado Lucas Lasmar, que idealizou o ciclo sobre o endividamento de Minas Gerais, avaliou que os parlamentares da Assembleia ganharam argumentos consistentes para não votarem a adesão ao regime de recuperação fiscal pedida pelo governo Zema. E defendeu que o estado ainda tem margem para negociar com a União em outros termos. Nós fizemos o nosso compromisso, o nosso dever de casa, trouxemos mais informações que a própria audiência pública, que o governo tentou propor aqui junto com os deputados à base. Então é isso, democracia e que a gente consiga achar o melhor caminho para os servidores do estado. Porque nós políticos ficamos apenas quatro anos, os servidores ficam sempre, para sempre, percebidos no nosso estado.